Olha só, na aula passada a gente corrigiu a questão 85, intuitivamente, nós vimos que esses resistores estavam em série assim como esses, que 570 tem menor resistência de 590, portanto I1 é maior do que I2, assim a corrente que passa pelo resistor de 470 à esquerda é maior do que a corrente I2 que passa para a direita, assim a queda de tensão aqui é maior do que a queda de tensão aqui, aqui eu tenho menos energia do que lá, por isso a DDP vai ter uma leitura negativa no voltímetro, e aí intuitivamente nós vimos que era uma DDP pequena, e entre 6 e 0 alguma coisa, nós fomos de 0 alguma coisa, matamos a questão, o cálculo seria, calcular o I1 e o I2, já que 1 igual a R vezes I, I igual a U sobre R, 10 sobre 570 para calcular o I1, 10 sobre 590 para calcular o I2, olha os valores, eu fiz na calculadora, olha os valores satânicos, aí eu vou ter que calcular a queda de tensão nesse e nesse resistor, como é que se calcula uma queda de tensão? R vezes I, 470 vezes o I1, 470 vezes o I2, aqui a queda de tensão foi de 8,24 volts aproximadamente, aqui a queda de tensão foi de 7,96, qual foi a diferença entre as quedas de tensão? Subtraindo uma queda da outra, da 0,279, aproximadamente 0,3, e ainda teria que perceber que como essa queda é maior do que essa, aqui estaria o polo negativo e aqui o positivo, o contrário do voltímetro, por isso a leitura do voltímetro é menos 0,3. observa que o Enem não queria que nós fizéssemos o cálculo, ele queria que nós fôssemos rápido no raciocínio e evitássemos essas contas todas, mas para estudar física vale a pena fazer as coitinhas depois com calma para confirmar o raciocínio. questão 86 é isso galera, 86? valeu vai lá o seguinte um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha neste ambiente existem uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme a figura o eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada para isso ele dispõe de um voltímetro e dois amperímetros para realizar as medidas, o esquema de ligação deste instrumento está representado bem amperímetros devem ser instalados em série e voltímetros devem ser instalados em paralelo geladeira, tomada e lâmpada ele quer medir o que mesmo? ele quer medir a tensão aplicada à geladeira eu posso colocar por exemplo um voltímetro aqui ó em cima em paralelo com a geladeira mas poderia ser em cima e embaixo também porque automaticamente vai estar em paralelo com a geladeira ele quer medir a corrente na lâmpada então o amperímetro pode estar em cima ou embaixo mas em série com a lâmpada, não pode estar em paralelo com o voltímetro e ele também quer medir a corrente total a corrente total o amperímetro poderia estar tanto em cima quanto embaixo tanto no face quanto no neutro, não importa essa seria uma maneira de fazer na letra A o voltímetro já está em série com a geladeira então a letra A ficou falso absurdo na letra B tem um amperímetro em paralelo amperímetro tem resistência nula se tu instala um amperímetro entre a fase e o neutro tu destrói o amperímetro e dá um curto circuito na casa não faz o menor sentido falso também na letra C amperímetro de novo dessa maneira isso é um absurdo não pode na letra D amperímetro pela milha décima vez em paralelo é um absurdo por eliminação a letra E deve ser verdadeira amperímetro em série amperímetro em série voltímetro em paralelo a única diferença é que ele colocou o amperímetro no neutro não muda nada vai medir a corrente elétrica igualzinho e colocou o voltímetro aqui e aqui que está em paralelo com a geladeira então funciona do mesmo jeito beleza a letra E é a correta só o aluno que estudou instrumentos de medidas elétricas mataria esta questão questão 87 cara mais bonita dos últimos anos do evento a que mais exigia física básica dos últimos anos muito bonitinha essa questão falava o seguinte desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta na qual o botão ácido quando acionado faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5 vezes 10 na menos 2 newton por centímetro o sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano essas bolinhas com x representam um campo magnético penetrando no plano da figura ele fez um desenho onde ele mostra a barrinha que vai ser percorrida pela corrente elétrica ele fez uma barrinha aqui essa barrinha ele deu o tamanho dela e diz que tem fio condutor aqui por onde a corrente elétrica vai passar só que esta barrinha está presa a uma mola que está em algum lugar fixo o sistema mola condutor está imerso em um campo magnético quando acionado o botão a barra sairá da posição de equilíbrio com uma velocidade de 5 metros por segundo e atingirá a catraca ele disse que tem uma catraca aqui assim e atingirá a catraca em 6 milissegundos ele me disse a velocidade de 5 metros por segundo e me disse que o tempo que demora para essa catraca sair para esse bastão sair daqui e atingir a catraca é um tempo de 6 milissegundos cuidado gente, aquele mili significa 10 a menos 3 aí ele pergunta para que essa coisa funcione qual é o valor do campo magnético que vai ter que estar atuando nessa região penetrando no plano do quadro primeiro, para que o campo magnético esteja penetrando no plano do quadro eu preciso que o polo norte estivesse aqui na frente do quadro e o polo sul do imã atrás do quadro as leis de campo vão do norte para o sul cara, para um cara poder matar essa questão o aluno deveria ter uma ótima bagagem de física primeiro o aluno deveria lembrar que quando um condutor está imerso em campo magnético ele vai sofrer a ação de uma força chamada força eletromagnética nas aulas de eletromagnetismo a gente demonstra da onde é que vem a fórmula que a gente chama carinhosamente de fórmula do Bill B, campo magnético I, a corrente elétrica L, o comprimento do condutor que está imerso no campo magnético e aquele ângulo é o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético observem que ele me falou o valor da corrente que era 6 amperes ele me falou o tamanho do bastão que é 5 centímetros cuidado 5 vezes 10 na menos 2 metros dividi por 100 para passar para metro a corrente elétrica está subindo o bastão enquanto o campo magnético penetrando no plano quadro corrente vertical campo magnético horizontal dá um ângulo de 90 graus seno de 90 só que eu não conheço nem o campo magnético nem a força então começamos bem mas a fórmula não nos forneceu o valor do campo magnético se ele falou que tem uma mola e me deu a constante elástica da mola que vai ser esticada para o sistema funcionar eu tenho vontade de calcular a força através da fórmula da força elástica só que apesar de eu conhecer o valor do carro eu não conheço a deformação para poder calcular a força mais uma vez ele frela mas se ele falou a velocidade desse bastão falou quanto tempo demora para ele sair daqui e chegar na catraca aí então eu posso usar a ideia de velocidade média distância sobre tempo e calcular a distância que esse bastão se mexeu a velocidade 5 metros por segundo a distância que o bastão se mexeu vai ser justamente a deformação da mola já que eles estão acoplados e o tempo é 6 mili segundo mili como eu acabei de alertar é 10 na menos 3 está dividindo e passa multiplicando 6 vezes 5 30 30 vezes 10 na menos 3 metros ou eu poderia passar para centímetro né fazendo vezes 100 daria 3 centímetros só dividir por 100 agora que eu descobri que a deformação foi 3 centímetros já que eu sei que a constante elástica da mola é 5 vezes 10 na menos 2 e eu acabei de descobrir que a mola vai ser esticada 3 centímetros aí eu descubro com que força a mola está sendo puxada 15 vezes 10 na menos 2 ou se eu preferir 0,15 newtons aí sim agora que eu descobri a força que atua na mola eu vou descobrir o valor do campo magnético esse aqui? claro porque isso aqui eu fiz tudo no sistema internacional aqui eu não fiz no sistema internacional até aqui estava no sistema internacional aqui eu só passei para centímetro para não precisar mexer na constante elástica da mola que estava em centímetro eu tinha que dividir por 10 na menos 2 também isso senão eu teria que converter se eu não quisesse converter aqui eu deveria converter aqui tirando 10 na menos 2 só que aí apareceria aqui 30 vezes 10 na menos 3 né mantendo a mesma força então sem problema como aqui está em newton né aqui tem que estar tudo no sistema internacional parabéns pelo comentário importantíssimo isso sendo de 90 dá 1 6 vezes 5 é 30 30 vezes 10 na menos 2 dá 0,3 está multiplicando passou dividido 0,15 dividido por 0,3 que é o mesmo que 0,30 dá 1 sobre 2 ou 0,5 tesla tesla é a unidade de campo magnético não sei acho que muitos de vocês ainda não chegaram no eletromagnetismo né então essa fórmula é a pedra no sapato dessa questão o aluno que ainda não viu eletromagnetismo não teria como matar essa questão por mais que ele tenha visto velocidade média e lê de uc né que isso foi uma coisa que eu vi com a maioria da galera que está presente mas eu ainda não vi isso aqui com o gusto de vocês então ficaria difícil matar a questão sem essa parte da matéria um colega do recreio veio me perguntar professor como é que é mesmo a regra da mão direita que relaciona o vetor corrente elétrica o vetor campo magnético e o vetor força o dedão é no sentido da corrente elétrica o indicador que a galera chama de fura bolo é na direção do B campo magnético apontando para dentro do quadro o dedo do meio é o força certo? aí tu faz a mão nessa posição com a posição clássica né que as crianças brincam de tirinho e bota esse dedo bem assim perpendicular aos outros dois ó e aí tu tem que ficar posicionando a tua mão de acordo com os vetores como a corrente elétrica subia o meu dedão tem que apontar para cima como o campo magnético penetra no quadro meu indicador tem que apontar para dentro do quadro aí a força eletromagnética é para a esquerda como tinha que ser então vimos como é que aplica a fórmula do bio e vimos como é que é a regra da mão direita rapidamente né porque ao longo do curso a gente vai fazer isso com mais tempo cara que questão hein tinha que manjar de física para matar essa questão questão oitenta e oito um piano em um piano o dó central e a próxima nota dó maior apresentam sons parecidos mas não idênticos é possível utilizar é possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras em que estão indicados intervalos de termos idênticos do v ele fez um desenho onde o dó central tem um formatinho e ele disse que daqui até aqui tem um certo tempo um certo período quando ele fala do dó maior o que dá para perceber é que tem três picos em vez de dois em vez de dois e o mesmo período a razão entre a frequência do dó central e do dó maior é de o cara que estuda música ele não vai nem pensar cara o cara que entende música ele não vai fazer conta nenhuma ele vai simplesmente virar assinalar e acabou nós que sabemos um pouquinho de física mas ainda não estudamos a teoria musical mostrando isso né nós vamos fazer a conta com mais humildade ele quer deixa eu ver a razão entre as frequências nas ondas nós sabemos que é a equação fundamental né v igual a lâmina vezes f se eu quiser calcular a frequência de uma onda eu pego a velocidade e divido pelo comprimento de onda tá multiplicando passou dividindo ele quer a razão entre a frequência do dó central e a frequência do dó maior pra fazer essa conta eu faria velocidade dividido por comprimento do dó central dividido por velocidade comprimento do dó maior como é que é divisão de fração é a primeira é a primeira é a primeira vezes o inverso da segunda o inverso da segunda velocidade em um piano quando eu aperto um dó e o outro dó a velocidade do som muda a velocidade do som no ar depende da temperatura do ar mais ou menos trezentos e quarenta metros por segundo então quando eu divido a velocidade do som gerado pelo dó central pela velocidade do som gerado pelo dó maior dá um portanto a razão entre as frequências é inversamente proporcional é inversamente proporcional a razão dos comprimentos de onda concorda comigo? qual era o comprimento de onda do dó maior? olha eu posso dizer que é essa distância daqui até aqui né concorda comigo? o dó central aliás esse é o dó central então eu poderia trocar aquele lambda ali né por t né o senhor vai dizer que é um período mas parte de crista até crista eu posso usar como uma medida do combi de onda isso aqui vale quantos t? meio né aquilo ali é t sobre e o que que é combi de onda? distância de crista até crista esse aqui é o dó maior não é? qual é então o comprimento de onda do dó maior? é t sobre 2 divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda corta t com t deu 1 sobre 2 cara quem manja de música sabe que o intervalo de uma oitava é justamente 1 sobre 2 a frequência de um dó para o próximo dó é justamente a metade certo? então quem manja de música nem pensa 1 sobre 2 ele já estudou isso na teoria musical chama-se intervalo de uma oitava mas se a gente quisesse calcular também seria possível qual é a alegria? ah de amor não precisava ter feito isso tudo a gente vai estudar em acústica que o intervalo de uma oitava significa né que é dobrou ou caiu pela metade quando a frequência aumenta dobrou quando a frequência caiu pela metade diminuiu caiu pela metade intervalo de uma oitava depois questão 89 uma manifestação comum nas torcidas em estádio de futebol é a Ola Mexicana os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente o efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio formando uma onda progressiva conforme a ilustração clássico a galera já viu isso né calcula-se que a velocidade de propagação desta onda humana é de 45 km por hora e que cada perigo de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 cm nesta Ola Mexicana a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de de novo tem que usar a equação fundamental das ondas v igual a λ vezes f ele disse que o período é composto de 16 pessoas o período a distância entre uma crista e uma outra crista ou um tempo né que demora pra procurar uma repetição essa distância é como uma de onda né ele disse que é formado por 16 pessoas entre 16 pessoas tem quantos espaços? 15 espaços né gente então 15 espaços cada espaço tem 0,8 metros ou 80 cm 8 vezes 5 40 foi 4 8 mais 4 12 bota a vírgula quer dizer que o comprimento de onda desta onda humana é de 12 metros e ele falou a velocidade né a velocidade é 45 45 eu posso usar 4 45 45 45 por hora eu posso usar com 12 metros pra calcular a frequência gente não né eu tenho que passar esses 45 por hora pra metros por? segundo e pra passar pra metro por segundo basta dividir por 3.6 então essa é a conta que restou tá multiplicando passa a frequência fica 45 que divide 3.6 vezes 12 pra deixar de repente um pouco mais fácil o que a gente pode fazer? dá pra dividir por 9 em cima né? que dá 5 e dá pra dividir por 9 embaixo que dá 0 vírgula 4 concorda comigo? aí vai ficar 5 dividido por 12 vezes 0,4 dá 4 ponto 8 isso vai dar um pouco mais que 1 né? nas respostas nós temos 1 ponto e aí o que que nós vamos? aproximadamente tu acha que é 1.9 ou 1? 1 né? porque 1.9 poxa deveria ser quase o dobro do número de cima né? daria 0,9 alguma coisa mais aproximadamente 1 hertz show de bola tu vê cara o mais trabalhoso aqui foi o cara tá ligado na que vivem na transformação de campo de metro por segundo e na matemática básica boa questãozinha depois questão 90 em viagem de avião é solicitado os passageiros que todos os aparelhos com funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas o procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é por que será que nos pedem para desligar os aparelhos em voos? por que será? vamos ver por terem fases opostas pois só o que faltava que a onda do meu celular gera uma crista a onda do avião gera um vale aí interfere destrutivamente o piloto não se comunica com a torre o avião cai pouco provável que todas as ondas tenham fases opostas já que elas estão sendo geradas recebidas e emitidas o tempo todo seria uma coincidência muito absurda serem ambas audíveis pelo amor de Deus ondas mecânicas longitudinal entre 20 e 20 mil hertz são ondas sonoras chamadas né ditas audíveis ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam inclusive no vácuo elas não interagem com o aparelho auditivo humano quando tu escuta rádio não é onda de rádio que bate na torelha e tu escuta a onda do rádio não as ondas de rádio trazem a informação eletromagneticamente pelo espaço atinge a antena do rádio o rádio converte a onda eletromagnética numa onda mecânica ondas eletromagnéticas não são audíveis tem intensidades inversas ah entendi o avião emite uma onda de alta intensidade o aparelho é de baixa intensidade e como uma de alta intensidade interfere com uma de baixa intensidade o avião não consegue falar com a torre não faz sentido né? se a intensidade do avião é maior e a do celular é menor não teria o porquê isso gerar problemas não, intensidades inversas, nada a ver letra B terem a mesma amplitude a amplitude é intensidade a amplitude de uma onda é a intensidade dela se a letra C estivesse correta a letra D poderia ser mas ainda é a mesma intensidade não seria intensidades inversas né? a mesma amplitude seria a mesma intensidade é mas não é a intensidade o avião não pode emitir com a mesma intensidade do meu aparelho no celular né cara? o avião tem que se comunicar com a torre que está a quilômetros de distância o meu aparelho se eu saio um pouco longe da torre já pode funcionar aquela porcaria não é possível que a intensidade seja a mesma né? terem frequências próximas o avião usa ondas de rádio o celular usa ondas de rádio o avião usa microondas o celular usa microondas também são frequências que estão nas mesmas proximidades então faz as frequências serem próximas justificaria uma interferência que na verdade não se justifica tá? é só por uma segurança maior mesmo que a gente manda desligar porque não tem a menor possibilidade de um avião cair com os do celular o que acontece é estações clandestinas de rádios que atrapalham a conexão entre o piloto e a torre então se eu tenho uma estação clandestina de rádio eu vou escolher lá com que frequência eu quero emitir e se coincidir com a frequência de comunicação entre piloto e torre aí o piloto vai ser avisado pela torre que um avião estragou e o pouso dele tem que ser interrompido aí na hora que a torre vai falar com o piloto rola um funk lá no começar vai, 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 vai aí o piloto não, hã? aí o piloto não recebe a mensagem e vai aterrissar no momento que ele não pode vai decolar no momento que ele não pode e aí pode dar problema ou seja, tem que ter a mesma frequência da transmissão do piloto se tem uma rádio autorizada tu fez o documento, tu pediu o órgão responsável falou olha, tua frequência é tal, tu não pode usar outra frequência tu vai interferir na rádio vizinha ou na comunicação de piloto e avião e aí tudo funciona não é o celular que derruba os aviões então frequências próximas seria a explicação plausível 91 não, olha só essa questão, cara olha só que questãozinha tranquila pra gente resolver uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível para tanto a equipe de logística analise o trajeto desde a empresa até o local de entrega ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes no primeiro trecho, a velocidade máxima é 80 e a distância percorrida é 80km 80km por hora da velocidade, 80km a distância no segundo trecho, cujo comprimento é de 60km a velocidade máxima permitida é de 120km por hora supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? pela madrugada, velocidade é distância sobre o tempo então o que é tempo? é distância dividido pela velocidade qual é o tempo para a primeira parte? 80km dividido por 80km por hora dá um tempo de? uma hora, qual é o tempo necessário para o segundo trecho? distância? 60, velocidade? 120 60 por 120 dá 0,5 horas então o tempo total para a entrega fica? uma hora e meia essa é aquela questão que dá medo não pode ser só isso, será que é só isso? não tem alguma pegadinha? aí tu lê mais uma vez aí tu lê mais uma vez, não faça isso o Enem é uma maratona de leitura eu não recomendaria nem que tu lesse todas as questões de física a questão de física, deixa eu ler a pergunta primeiro as vezes tu lê a pergunta e tu vê que é uma pergunta boba aí tu não precisa ficar devaneando o enunciado, filosofando, lendo de novo faz a conta e vai embora se for uma pergunta que tu nunca viu que tu não sabe o que calcular, o que responder leia o enunciado calmamente quando eu faço o simulado do Enem com a gurizada que eu trabalho eu só consigo finalizar o simulado se eu não leio as questões todas se eu começo a ler as questões, falta tempo pra que eu termine o simulado eu sou rapidinho, eu te juro quando eu faço questões de física pra mim mesmo, tu não precisa explicar né então eu imagino o aluno vai sofrer mais do que eu se eu tenho dificuldade pra terminar não leia todas as questões de física do Enem não leia todo o enunciado, leia primeiro a pergunta por exemplo, qual é o gráfico de posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? o trem? é não, vou ter que ler o resto só isso eu não consigo resolver o problema, vou ler o resto para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre as estações para isso, a administradora do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações a locomotiva parte do repouso em aceleração constante por um terço do tempo do percurso mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? agora tá, o trem vai acelerar no primeiro trecho velocidade constante no segundo trecho e vai desacelerar no último trecho cuidado hein? não adianta pensar na fórmula da velocidade versus tempo porque ele não quer o gráfico velocidade versus tempo ele quer o gráfico posição versus tempo a fórmula que fala de posição versus tempo é a equação horária da posição que é uma equação de segundo grau se eu partir da posição de zero vou mostrar de zero a primeira equação é uma equação de segundo grau como é que é o gráfico da equação de segundo grau? é uma parábola o ônibus tá acelerando ou desacelerando? aceleração positiva ou negativa? com cavidade voltada pra cima ou voltada pra baixo? já que o A é positivo pra cima né? será que eu pego a primeira ou a segunda metade? eu vou pegar a segunda metade porque partiu de zero e foi aumentando a velocidade né? não partiu com uma certa velocidade e foi diminuindo só que depois de certo momento a velocidade passa a ser constante o que é velocidade constante? aceleração é? zero quando a velocidade passa a ser constante já não tem mais aceleração o gráfico se transforma numa equação de? primeiro grau primeiro grau que é uma? reta então depois que teve a parte curva tem que ter uma parte reta só que depois que ele ficou um tempo com velocidade constante ah professor a velocidade não tá constante ela tá subindo professor não querido é a posição que tá subindo a velocidade tá constante a prova disso é que o gráfico é uma reta só que depois ele vai desacelerar quando ele desacelerar essa parte vai ficar o que? negativa e a concavidade fica voltada pra baixo será que eu pego a primeira ou a segunda metade pra encaixar o gráfico? vai ter que ser a primeira pra ela ir reduzindo a velocidade e parar quando o gráfico fica horizontal quer dizer que o cara chegou na próxima estação então nós temos que ter um gráfico com essa cara eu nem olhei o gráfico dos caras eu simplesmente olhei as equações que eu conheci do meu primeiro qual gráfico tá parecido com isso? a letra C acelerou, constante e depois reduziu peraí, peraí o A é o primeiro P, C é isso, a letra C oitenta e três isso vira fundo, não é? não vendo? parece que eu disse parece que eu não pronunciei a letra noventa e três os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado liberando as rodas quando estão no linear do deslizamento quando as rodas travam a força de frenagem é governada pelo atrito cinético as representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada ao pedal do freio para carros sem ABS e com ABS respectivamente são ele simplesmente falou do ABS e perguntou qual é o gráfico que relaciona a força de atrito dos pneus contra o chão em função da pressão que o sujeito aperta e faz no pedal de freio vamos analisar a letra A na letra A o carro sem ABS vai a medida que eu aperto mais no freio freia mais faz sentido? faz só que de repente a força de frenagem cai por que que a força de frenagem caiu? travou a roda força de atrito é mi tem o corpo de atrito dinâmico quando desliza ou cinético e tem o estático quando está parado e a força de atrito estática máxima é maior que a dinâmica então enquanto a roda não travou o atrito era maior quando a roda travou o atrito diminuiu faz sentido? faz sentido a gente usar esse detalhe para tentar fazer o sistema ABS com ABS vamos ver qual foi a alternativa A do cara com ABS pisou no pedal do freio a força foi aumentando, aumentando, aumentando de repente a roda trava, a força cai aí o computador do carro alivia o freio e a força volta a crescer e trava de novo antes da roda travar completamente o computador do carro alivia a pressão na passinha de freio permitindo que a roda continue girando olha, me parece realista a sequencia era essa mesmo primeiro sem ABS, depois com eu achei legal só que eu quero analisar rapidamente as outras para ver se não tem nenhuma outra saída boa na letra A diz que a força cresce a medida que eu aperto no freio engraçado na letra B na letra B o primeiro gráfico não mostra a roda travando deveria uma hora a força de atrito cair para justificar o ABS aí no gráfico da direita a força também foi aumentando aí aumentou mais a freia melhor é, mas não falou da roda travar então não me interessa a letra B também não a letra C, desculpa também não teve a roda travando que não faz sentido e o pior olha o carro com ABS desse cara o carro com ABS desse cara tu encosta no pedal de freio já freia com tudo imagina, vai parar no semáforo encosta de leve meu Deus, o cara bate na tua traseira nada fez esse freio ABS não, não, olha o freio da letra D o freio normal o cara aperta no freio aumenta a força de atrito aí de repente começa a cair a força de atrito tu aperta, aperta, aperta cada vez com mais raiva o carro acaba a força de atrito sai deslizando em MR1 depois que parou de frear não faz o menor sentido essa queda absurda aqui não faz sentido o ABS tava legal e depois na letra D o ABS doentio de novo o ABS que tu encosta no freio e já trava com tudo a única que fazia sentido era a letra A os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos dentre eles são os movidos a corda em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás ao ser solto o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta em sua posição inicial o processo de conservação de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em o DINAMO o DINAMO converte energia elástica em energia cinética DINAMO para quem não sabe é o que a gente chama hoje de alternador converte energia cinética em energia elétrica não freio no automóvel freio no automóvel converte energia cinética em calor não motor a combustão energia química em energia cinética não usina hidrelétrica a energia cinética da água se acumula nas molas que estão dentro da usina e aí transforma em energia elétrica na a tiradeira claro a energia elástica da né do elasticozinho da tiradeira se transforma em energia cinética quando tu atira a pedra fiquei devendo duas questõezinhas ainda aí meus queridos grande abraço a todos abenço